Casamento 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Embrudo 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 Reclamar 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 Padronizar 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 O O O O Coupa Coupa Culpa Culpa Propósito 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 Avançar 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 Interruptor 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 Casamento Casamento Nave espacial Nave espacial Embrulho Embrulho Reclamar Reclamar Padronizar Padronizar O O Culpa Culpa Propósito Propósito Avançar Avançar Interruptor Interruptor Devidamente 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 Em 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 Nomear 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 Visita 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 Passeio 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 Placa 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 Pressa 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 Opinião 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 Tentativa 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 Sobre 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 Devidamente 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 Em Em Nomear Nomear Visita 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 Passeio Passeio Placa 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 Pressa 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 Opinião 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 Tentativa Tentativa Sobre 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 Permanecer 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 Palácio 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 Enigma 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 Poder 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 Folha 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 Laço 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 Clientes 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 Bista Bista Favor Balanço 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 Permanecer Permanecer Palácio Palácio Enigma Enigma Poder Poder Folha Folha Laço Laço Cliente Cliente Lista Lista Favor Favor Balanço Balanço Postar 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 Todos 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 Poeta 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 Balão 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 Turista 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 Quer 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 Deixei 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 A não ser que 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 Reunir 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 Estado 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 Postar Todos Todos Poeta Poeta Balão Balão Turista Turista Quer Quer Deixei Deixei A não ser que A não ser que Reunir Reunir Estado Estado Est Gobional Distro Sim A não ser que Distro Ao lado Ao lado Experimentares 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 Regra 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 Desenhar 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 Silencioso 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 Agora 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 Orgulho 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 Reescrever 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 Posso Posso. 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 Dispositivo. Dispositivo. Ao lado. Ao lado. Experimentar. Experimentar. Regra. Regra. Desenhar. Desenhar. Silencioso. Silencioso. Agora. Agora. Orgulho. Orgulho. Reescrever. Reescrever. Posso. Posso. Desenvolvimento. 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 Destruir. Destruir. Destruir-se Destruir-se Tela 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 Aro 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 Parece? 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 Susto Libra Véspera 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 Qualidade Qualidade Divicar 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 Desenvolvimento Desenvolvimento Destruir-se Destruir-se Tela Tela Aro 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 Parece? Parece? Susto Susto Libra 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 Véspera 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 Qualidade Qualidade Divicar 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 Educado 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 Parlamento Parlamento Compartilhar 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 Golpe 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 Trancar 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 Amizade 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 Sensato 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 Ebanha 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 Abenha Negativo 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 PIA 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 Educado Educado Parlamento Compartilhar Compartilhar Golpe Golpe Trancar Trancar Amizade Amizade Sensato Sensato Abelha Abelha Negativo 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 PIA PIA Brigo 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 Diferente Diferente Lembrar 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 ferro 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 arma de fogo arma de fogo arma de fogo arma de fogo ano 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 importam 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 inferior 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 eleição 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 poluir-se 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 Perigo Perigo Diferente Diferente Lembrar Lembrar Ferro Arma de fogo Arma de fogo Ano Ano Importam Importam Inferior Eleição Eleição Poluir Poluir Ilha 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 Livro 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 Relógio 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 Caras Caballor Caridade 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 Calidade Curioso. Ruth. 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 Assim com a cabeça. Assim com a cabeça. Assim com a cabeça. Assim com a cabeça. Mosca. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Trabalhos. 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 Ilha. Ilha. Livro. Livro. Relógio. Relógio. Cheveiro. Cheveiro. Curioso. Curioso. Rude. Rude. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Mosca. Mosca. Meio ambiente. Meio ambiente. Trabalhos. Trabalhos. Limite. 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 Conteúdo. 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 Únicum. 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 Grávida 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 Selvagem 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 Pensar 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 Concentrado 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 Frase 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 Borda 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 Suavemente 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 Limite Limite Contiuso Contiuso Unicum Unicum Grávida Grávida Selvagem Selvagem Pensar Pensar Concentrado 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 Frase 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 Borda 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 Suavemente 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 Habilidade 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 joalharia continente 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 c c c c também 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 isto 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 ora 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 assustador 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 Acima 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 Esmagar 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 Habilidade Habilidade Joelharia Joelharia Continente Continente C C Também Também Isto Hora 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 Assustador Assustador Acima Acima Esmagar 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 Círculo 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 Campanha 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 Recibo 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 Imaginação 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 Criança 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 Prova 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 Reciclar 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 Eco 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 Rápido 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 Sofra 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 Círculo Círculo Campanha Campanha Recibo 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 Imaginação 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 Criança Criança Prova Prova Reciclar Reciclar Eco Eco Rápido Rápido Sofra Sofra Chocar 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 Esboço 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 Dor 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 Roda 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 Refeição 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 Jardins Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Assistência 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 Metade 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 Necessário 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 Guia 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 Chocar Chocar Esboço Esboço Dor Roda Roda Refeição Refeição Jardins Lógico Jardins Lógico Assistência Assistência Metade Metade Necessário 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 Guia 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 Sucesso 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 I Í Í Í Í Í Í Í Í vida 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 arma 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 preço 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 bastante 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 brillante 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 médico 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 vidro 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 sucesso 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 i i a a a vida 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 ar 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 e e o ovelha 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 relativo 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 Realmente Clima 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Oficina 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 Aranha 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 Genético 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 Consciente 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 Condição 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 Ovelha Relativo 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 Realmente Realmente Clima Clima Descanse Em Paz Descanse Em Paz Oficina Oficina Aranha 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 Genético 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 Consciente 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 Condição 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 Pombo 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 Caverna Caverna Função 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 Terra 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 Prisão 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 Força 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 Cidadão 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 Cabelo 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 Perto 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 Multidão 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 Pombo Pombo Caverna Caverna Função Função Terra Terra Prisão Prisão Força Força Cidadão Cidadão Cabelo Cabelo Perto Perdo Multidão Multidão Precisar 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 Transmissão 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 Maravilha 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 Nenhum 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 Mês 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 Oxigênio 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 Confundir 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 Fábula 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 Resgatar 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 Doença 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 Precisar Precisar Transmissão Transmissão Maravilha Maravilha Nenhum Nenhum Mês Mês Oxigênio 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 Confundir 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 Fábula 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 Resgatar Resgatar Doença 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 Geneticamente 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 Característica 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 Urama 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 Submarino 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 Que 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 Atenção 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 Unir 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 Onça 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Pequeno 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 Geneticamente Característica 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 Grama Grama Submarino 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 Que 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 Atenção 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 Ano The Ano Onça 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 Braço, braço, superfície, superfície, suspiro. Suspiram, suspiram, suspiram. Capítulo, 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 capítulo. Dificuldade, 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 dificuldade. Sério, sério, sério. Deslizar, deslizar, deslizar. Deslizar, de, 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 lixo. Lixo, lixo, lixo. Automóvel, 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 automóvel. Braço, braço, superfície, superfície, suspiro, suspiro. Capítulo, capítulo, capítulo. Dificuldade, dificuldade. Sério, sério. Deslizar, deslizar. D, de, lixo. Lixo, lixo. Automóvel. Automóvel. Mascarar. 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 Miserável. 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 Planeta. 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 Charme Morte 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 Expedição 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 Prejuízo 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 Gerente 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 Arranha Arranha Seu Arranha Seu Arranha Arranha Seu Esperança 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 Mascarar Mascarar Miserável 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 Planeta 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 Morte Morte Expedição 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 A Prejuízo Prejuízo só gerente gerente arranha-se eu arranha-se eu esperança esperança arranjo 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 definitivamente 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 científico 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 coleção 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 alvorcer 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 molhado 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 célula 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 fabricante fabricante metê-lo metê-lo arranjo 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 definitivamente 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 Científico Científico Coleção Coleção Alvorcer Alvorcer Molhado Célula Célula Fabricante Fabricante Respirar Respirar Metrô Superádu 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 Vela 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 Público 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 Cheiro 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 Resolver 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 Mundo 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 PASTOR MUDANÇA 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 Afiado 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 Energia 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 Separado Separado Vela Vela Público Público Cheiro 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 Resolver Resolver Mundo Mundo PASTOR 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 Mudança 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 Afiado Afiado Energia 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 NOS 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 MECACO 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 Pulgar Pulgar Sombrio 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 Tudo 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 Bem sustido Bem sustido Bem sustido Bem sustido Sela CELA 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 CANTAR 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 CENG 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 NOX NOX MECACO MACACO CALMA CALMA POLGAR POLGAR SOMBRIO SOMBRIO TUDO 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 BEM SUSTIDO BEM SUSTIDO CELA CELA CANTAR 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 SANGUE SANGUE GALÃO 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 BIF 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 JARDIM JARDIM DA INFÂNSUE JARDIM DA INFÂNSUE JARDIM DA INFÂNSUE Mensagem 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 Siena 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 Salto 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 Trigo 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 Esfarrapado 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 Hospedeiro 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 Tópico 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 Galão Galão Bife Bife Jardim da Infância Jardim da Infância Mensagem Mensagem Sena Sena Salto Salto Trigo Trigo Esfarrapado Esfarrapado Hospedeiro Hospedeiro Tópico Tópico Droga 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 Basquetebol 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 COMPLETO TORTA 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 CULCAR 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 ATRAENTE 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 POESIA 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 AMOSTRA 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 EXPLORAR 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 LIXO 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 DROGA 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 BASKETBOL BASKETBOL COMPLETO 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 TORTA TORTA BASKETBOL COMPLETO Eん Atraente Atraente Poesia Poesia Amostra Amostra Explorar Explorar Lixo Lixo Indicar 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 Graduado 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 Lida 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 Herói 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 Romance 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 Para Atrae Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Amgruntar 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 cita erros 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 indicar indicar graduado graduado líder líder herói herói romance romance para trás para trás esboço projeto esboço projeto amedrontar amedrontar evita evita erros erros miembro 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 pecot 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 Reserva para, 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 salgado, salgado, salgado. Juntos, 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 juntos. Discar, discar. Discar, discar. Valioso. 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 Aferir. Aferir-se. 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 Restaurante. 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 Membro. Membro. Pacote. Pacote. Reserva. Reserva. Para. Para. Salgado. Salgado. Juntos. 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 Discar. Discar. Valioso. Valioso Aferir Aferir Restaurante Restaurante Formiga 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 Enterrar 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 Morto 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 Engenharia 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Corrigir 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 Osso 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Profundo 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 Corrigir Faço Há Enterrar Morto Engenharia Engenharia Não mais Não mais Corrigir Corrigir Osso Osso Interpretar mal Interpretar mal Profundo Profundo Faço Faço Latido 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 Transiunte 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 Ordenar 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 Fanha 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 Topo 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 Desempenho 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 Arquiteto 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 Arremesso 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 Engraçado 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 Microfone 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 Latido Latido Transiunte Transiunte Ordenar Ordenar Falha Falha Topo 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 Desempenho 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 Arquiteto Arquiteto Arremesso 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 Engraçado 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 Microfone Microfone Futuro 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 Agência 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 Touro 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 Tempestade 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 Desejo 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 Comprimido 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 Cajado 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 Até 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 Justa 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 Massa 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 Futuro Futuro Agência Agência Tempestade 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 Desejo Desejo Comprimido 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 Massa, massa, superação, 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 superação. Cachorro, cachorro. Cachorro, cachorro. Honestidade, 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 honestidade. Sorriso, 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 órgão, órgão. Órgão, convite. 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 Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Aldeia. 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 Passatempo. 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 Suparação. Suparação. Cachorro. Cachorro. Honestidade. Honestidade. Sorriso. Sorriso. Órgão. Órgão. Convite. Convite. Cópia de. Cópia de. Em direção a. Em direção a. Aldeia. Aldeia. Passatempo. Passatempo. Exatamente. 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 Capacete. 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 Traço. 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 Carimbo. 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 Instantâneo. 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 Representar. 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 Explosão. 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 Explosão Fraco 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 Contemplar 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 Vir do pé Vir do pé Vir do pé Vir do pé Exatamente Exatamente Capacete Capacete Traço Traço Carimbo Carimbo Instantâneo Instantâneo Representar Representar Explosão 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 Fraco Fraco Contemplar Contemplar Dedo do pé Dedo do pé Quiloroso 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 Ruteiro 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 Crescimento 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 Geleia 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 Aplacão 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 louco, 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 do, do, do. URGENTE, 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 Marinheiro, marinheiro 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 queloroso queloroso roteiro roteiro crescimento crescimento geleia geleia plação plação cooperação cooperação louco louco do do urgente urgente marinheiro 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 piedade 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 favorito 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 Princesa Abuso 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 Aventura 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 Falta 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 Aceita 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 P P P P P Humor 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 Surpreender 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 Piedade 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 Favorito Favorito Princesa 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 Abuso Abuso Aventura Aventura Meg Hart Falta 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 Accepta Uma Fe Aceita pé pé humor humor surpreender surpreender jarro 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 voce 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 poluição 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 solteiro 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 interromper 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 equipamento 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 helicóptero 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 Concha 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 Discordar 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 Oriental 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 Jarro Jarro Você 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 Poluição Poluição Solteiro Solteiro Interromper Interromper Equipamento Equipamento Helicóptero 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 Concha 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 Discordar 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 Oriental 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 Mostro 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 Conchão Partida 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 Intentares 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 Tradicional Resposta 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 Presente 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 Nuvem 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 Extrondo 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 Bestão 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 Mostro Mostro Conchão 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 Partida 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 Intentares 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 Tradicional 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 Resposta 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 Presente 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 Nuvem Nuvem Estre 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 CONTO ADVERTIR 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 PROJETO 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 CORRIDA 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 PARCEIRO 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 LINHA 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 DESPACHO 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 ENGENHEIRO 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 Aceitar 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 Nós 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 Conto Conto Advertir Advertir Projeto Projeto Corrida Corrida Parceiro Parceiro Linha Linha Despacho Despacho Engenheiro 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 Aceitar Aceitar Nós Nós Estabelecer 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 Responder 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 Lobo 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 Nem 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 Relação 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 Assim 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Brilho 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 Sexo 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 Estabelecer 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 Responder 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 Lobo 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 Nem 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 Relação 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 Assim Assim Láção Apoio Suporte Apoio Suporte Suporte Apoio Apoio Suporte sexo trimestre 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 faculdade 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 Negligência 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Rã 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 Flutuador 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 Grito 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 Nascimento 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 Fada 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 Frequência 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 Trimestre 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 Faculdade 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 Negligência 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Rã 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 Flutuador Flutuador Grito 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 Nascimento 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 Fada 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 Frequência 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 Diretor 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 Marido 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 Luvã 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 Luva Pele 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 Leão 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Posição 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 Levantar 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 Câmara Cam Camera 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 Friis 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 Diretor Diretor Marido Marido Luva Luva Pele Leão Leão Do mar Do mar Posição Posição Levantar Levantar Câmera Câmera Referir Referir Um Do mar Câmera Câmera Câmera